O que é o Loiro? No final ele ia ser mandado embora Como eu tinha ficado linha de frente eu deixei ele ficar E o moleque é mil grau Trampou pra caramba Meu irmão, conheceu minha família também Gente boa, entra no chat aí direto Manda um abraço pro Loiro Que tá convidado também Se você não colar no aniversário É isso aí Vamos colar todo mundo em peso lá E vamos quebrar tudo no aniversário Percino Próximo, produça Tchau 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 Tchau